Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Merson, sou professor aqui do Estúdio de Química da UERJ e estou coordenando o Polo Rio de Janeiro na nossa primeira jornada da Rede de Ensino de Química. A Rede de Ensino de Química é uma, como o próprio nome diz, é uma rede que já vem se estruturando há algum tempo. Tivemos um primeiro evento ano passado em Macaé e esse ano nós expandimos, estamos tendo seis eventos simultâneos. Então, sobre a coordenação dos professores Nilce Mar dos Santos Souza, Maria Celiana Lima e Larissa Codesso Crespo, nós temos seis cidades no estado do Rio de Janeiro que estão tendo eventos hoje simultâneos. No Polo de Duque de Caxias, coordenação da professora Gisele Capati, no Polo de Macaé, professor Leonardo Moreira, no Polo de Arraial do Cabo, professor Maurício Façanha, no Polo de Santo Antônio de Pádua, professora Glaucia Gonzaga e no Polo de Campos, professora Varelha Terra. Essa palestra está sendo gravada, será disponibilizada na TV UERJ, como mais uma forma de nós divulgarmos os nossos trabalhos. Esse evento está acontecendo, obviamente, não só por organização da rede, mas com a participação e o apoio de outras organizações. Quero agradecer muito a ABQ, representada pelo professor Jorge Merceder, que colaborou, principalmente está trazendo o nosso palestrante. Quero agradecer a Subreitoria de Extensão da UERJ, professor Elaine Torres, que está proporcionando esse apoio também, proporcionando a gravação do evento. E quero agradecer também aos nossos alunos. Aqui no Instituto de Química existe um grupo de alunos que está iniciando um projeto que é chamado REACT, estou até aqui com o adesivo deles, certo? Então, agradecer a participação e todo o trabalho que eles tiveram para organizar o evento. Amanda Lacerda, Daniel Esteves, Guilherme Coelho, Maylon Oliveira, Vitória Cerbeto, Matheus Palermo, Lucas Porto e Thiago Carvalho. Obrigado, pessoal. E gostaria de chamar aqui o nosso palestrante, professor Chassô, acho que é uma pessoa que dispensa apresentações. Todos nós que estamos envolvidos com o ensino de Química. Todos nós que estamos envolvidos com o ensino de Química, em algum momento lemos um ou mais textos do professor Chassô. Ele influenciou muitos aqui. É um prazer tê-lo aqui na UES. O espaço é todo seu. Muito obrigado. Eu queria começar dando um bom dia a cada um e a cada uma. dizer da minha alegria de estar mais uma vez na UERJ, da minha alegria de estar mais uma vez no Rio de Janeiro, inclusive envolvido na rede de educação química do Rio. Eu tive o privilégio de estar no primeiro evento de abertura e estar de novo agora. Eu sou agradecido ao convite que me fizeram. Sou particularmente agradecido à ABQ, na pessoa do professor Jorge, que está patrocinando a minha estada aqui. E, gente, hoje é muito difícil de falar. A situação que nós estamos, a gente não sabe bem por onde é que vai começar. Eu me lembro que nos últimos dois anos eu começava sempre a minha fala com o braço esquerdo levantado, gritando fora a penha. Agora dá vontade de gritar, fica a penha. Quer dizer, então, essa é a nossa situação. É muito complicado falar. Mas, vamos fazer força. Eu, quando na primeira semana depois das eleições do segundo turno, falei em Anápolis, eu disse o seguinte, eu vou hoje apresentar um manual de sobrevivência aos novos tempos. Mas, aqui, vamos ver, eu vou dar conta do pecado. Bom, eu queria fazer uma referência ao logo que está ali da rede amazônica de ensino de ciências. Eu achei que ia apagar essa pergunta. Eu, atualmente, estou vinculado academicamente à rede amazônica de ensino de ciências e matemática. Me permito, rapidamente, dizer-lhes o que é. É um pool... Bom, passou uma... Volta a perguntar. É um pool de 30 universidades e institutos federais que está formando doutores em ensino de ciências e matemática para a Amazônia. Eu já formei uma doutora em Parintins, uma outra em Manaus, um doutor em Barra do Garça. Atualmente, temos uma doutoranda em Sinop, num trabalho muito importante de formar doutores para a região amazônica. Bom, o título da palestra, Uma brecha entre o passado e o futuro. E eu... pode passar. Eu trouxe uma frase muito conhecida do David Hume. O David Hume foi um... Um iluminista, portanto, do século XVIII, na Inglaterra. Ele era escoceso, um quilósofo. Ele tem uma frase que me impressiona sempre muito. Se acreditamos que o fogo esquenta e a água refresca, é somente porque nos causa uma imensa angústia em pensar diferente. O meu propósito, essa manhã, nesse espaço que vocês me deram, é pensarmos diferente. As coisas que nós sempre pensamos não adiantam mais. Temos que pensar coisas novas, até para uma situação nova. E essa situação nova está aí, uma brecha entre o passado e o futuro. E ali não foi engano, escrevi de... Ou virado assim. Porque a gente tem que virar um pouco a cabeça da gente para entender algumas coisas. E vamos ver quais são essas algumas coisas. Nós vamos olhar o passado e o futuro e vamos achar um lugar na nossa brecha cada vez mais pequena entre esse passado e o futuro, porque o futuro se aligeira de tal maneira. Mas vamos falar coisas como nativos digitais, que muitos de... Aqui nessa sala, talvez, não tenha nenhum nativo digital, mas todos nós, com grande esforço, somos imigrantes digitais, num meio em que tem tantos alienígenas digitais. Então, nativos digitais são aquelas crianças que já nascem abrindo o tablet e procurando. e tem uma velocidade fantástica no uso das coisas. Nós somos, já, cada vez mais, imigrantes digitais. E ainda tem nesse mundo. E aí, em cima disso, nós vamos falar, comentar a geração 4.0, a internet das coisas, a indústria da medicina. Isso é uma palavra chamada de indústria da medicina. E é verdade que é cada vez mais uma indústria. E, em cima disso, nós vamos olhar algumas coisas. Nós somos situações que, até pouco tempo atrás, não eram nada familiares para nós e agora se tornam familiares. Por exemplo, drones. O Uber, e nós não teremos, daqui a mais um tempo, não apenas Uber para transporte de passageiros, mas vamos ter a Uberização do Magistério, talvez. Onde amanhã eu preciso de um professor de Química para dar uma aula sobre Cinética Química, das 8 às 10. E aí eu tenho gente que vai se oferecer para dar essa aula e vai alguém lá dar essa aula. Nós estamos numa situação que 65% hoje dos alunos do Ensino Médio vão trabalhar em profissões que ainda não existem hoje. Então, isso é uma nova realidade que nos faz. Nós, há muito pouco tempo atrás, nenhum de nós sabia o significado de APP ou de um aplicativo. Hoje, quanto esses aplicativos são quase do nosso cotidiano e se super... Mas você não tem tal aplicativo ou você não tem esse tal aplicativo. e isso tem uma nova situação da algoritmoização de tudo e principalmente de uma coisa que está sendo chamada a religião do dadismo, a religião dos dados. Quanto mais dados a gente tem, a gente está mais dominado e mais complexado. Se eu perguntasse, por exemplo, aqui nessa sala, quem tem o seu correio eletrônico do Gmail? E provavelmente a maioria tem do Gmail e sabe que quando tem o correio eletrônico do Gmail para quem é que está dando os dados? Quanto a Google aproveita dos dados de cada um? Quer dizer, essa é uma nova situação. E eu quero olhar essa nova situação olhando o passado e o futuro com dois livros que talvez sejam conhecidos de vocês. O livro que eu vou olhar o passado se chama Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. E o livro que eu vou olhar o futuro se chama Homo Deus. E o autor desses dois livros é o mesmo. Pode passar. Ele se chama Yuva Noa Harari. Ele é um jovem, é um imigrante digital. Ele nasceu em 1976. Ele leciona o Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. Especializou-se em História Medieval e História Militar. Fez o seu doutorado no Jesus College, em Oxford. E desde então tem publicado muitos livros. E ele vai iluminar um pouco a minha história. Ele, como eu disse, nascido em 1976, então vocês vejam que é um jovem. se orgulha de não ter smartphone. Faz duas horas de meditação por dia, uma hora de manhã e uma hora de tarde. E tem no seu marido um colaborador que ele chama o seu marido à internet das coisas. Quer dizer, então, vocês podem ver que é uma figura bastante diferente daquela que nós conseguimos imaginar. Eu queria trazer-lhes o comentário sobre cada um dos livros dele. Pode passar. O Sapiens, o primeiro livro, chamado Homo Sapiens, busca responder interrogações a respeito da qual eu nunca havia pensado. Eu me surpreendo que eu leio o livro e a maioria das coisas eu nunca havia pensado. E eu conheço um pouco de história, de filosofia. Ele me interroga, principalmente com essa pergunta. Se há 100 mil anos passados havia pelo menos seis espécies de humanos que habitavam na Terra, por que hoje só existe uma única espécie, a do Homo Sapiens? As respostas são trazidas de maneira fascinante. Talvez a coisa mais significativa é a maneira fascinante como ele responde a essas questões. Eu endosso o que diz o Zetaime. Harari sabe escrever de verdade, com gosto, clareza, elegância e tem um olhar clínico para a metáfora. O livro é irresumível e é simplesmente necessário lê-lo. Ele questiona as nossas ideias pré-concebidas acerca do universo. Terminou agora em novembro a 64ª Feira do Livro em Porto Alegre e o Sapiens foi o livro mais vendido da Feira do Livro. O outro livro dele, O Homo Deus, e aí então o nome já está dizendo tudo, quer dizer, como é que o Homo Erectus, o Homo Sapiens, se transforma em Homo Deus? Ele diz o seguinte, com o olhar no passado, das nossas origens, Harari investiga o futuro da humanidade em busca de uma resposta difícil quanto essencial. depois de nós vivermos no século XX, onde houve tantas guerras, duas pelo menos no século XX, quando houve e há fome, pobreza, qual será o destino do planeta Terra? Essa é talvez a maior interrogação. E ele mostra, a partir de uma visão absolutamente original da nossa história, e ele combina perspectivas e pontos de vista e avanços científicos a maneira inteiramente nova de olhar a humanidade. Assim, descobrir os próximos passos da evolução humana será também redescobrir o que fizemos, quais os caminhos que tomamos para chegar até aqui. E agora vem a coisa mais fantástica do livro. Ele mostra que a história começou quando os homens criaram os deuses e depois criaram as religiões para fazer as latrias, para fazer a adoração a esses deuses. E para explicar a cosmogonia, terminará quando os homens serão quase deuses. E isso ele mostra no aumento da longevidade, no aumento de nos tornarmos quase imortais com as novas descobertas da medicina, de estarmos em todos os lugares, que é uma característica dos deuses, de estar em todos os lugares. Nós estamos aqui, já tem gente que postou imagem dessa abertura no Instagram, já tem outras pessoas que já olharam. Quer dizer, nós estamos em todos os lugares mais. E olhem quanto isso é a diferença de pouco tempo atrás. Participação. E, então, usualmente a gente diz, e eu não vou fazer isso agora, olhar as significativas rupturas paradigmáticas que houve no passado, estou falando agora do passado, e talvez nós, humanos, olhamos mais proximamente, por exemplo, no mundo ocidental, essas cinco revoluções que eu vou mostrar. A primeira revolução copernicana, onde deixamos de acreditar no geocentrismo e passamos a acreditar no heliocentrismo. A segunda, a revolução lavazerana, onde deixamos de acreditar no flogisto, isso diz muito para essa casa, e passamos a acreditar na combustão e a sacação maior de lavazer, associar essa combustão à respiração. Depois nós temos a revolução, que é talvez a mais difícil de todas que eu falo, e complexa e talvez, inclusive, negada por muitos, que é a revolução darwiniana, onde abandonamos o criacionismo para olhar o evolucionismo. E, por fim, a revolução freudiana, onde o consciente se associa ao inconsciente. E uma outra revolução, da qual eu tenho falado muito, que é a passagem das disciplinas à indisciplina. Se vocês olharem esse quadro, nós poderíamos ficar bastante tempo só olhando esse quadro, mas aqui vocês têm pelo menos cinco séculos da história e da filosofia do Ocidente. E, se vocês olharem esse quadro, por exemplo, chama a atenção de vocês que as três primeiras revoluções têm setas simples e as duas últimas têm dupla seta. Essa seta simples nas três primeiras significa, teoricamente, o abandono destas... Abandona o geocentrismo, abandona o flogisto, abandona o criacionismo para assumir. Enquanto que, por exemplo, Freud não termina com o consciente quando ele fala no inconsciente. E eu, quando falo na indisciplina, quisera bem terminar as disciplinas, mas continua havendo as disciplinas. Quer dizer, então eu vou mostrar um pouco a passagem das disciplinas à indisciplina. Se vocês olharem nesse quadro, poderão constatar coisas muito interessantes. Nesses 500 anos, se mil anos antes do... antes do começo das revoluções científicas, por exemplo, se colocarem Copérnico na virada do 15 para o 16, vocês vão ver, se pegassem uns mil anos antes, então, em 1516, 500 anos antes da... mil anos antes da revolução, lá no ano 500, alguém pegassem um sono no ano 500 e se acordassem no ano 500, não ia encontrar diferença nenhuma, quase nenhuma na humanidade. Agora, se alguém adormecesse na chegada do Colombo à América e se acordasse hoje, ia encontrar um mundo completamente diferente. Então, essas situações são fantasticamente explicadas pelo Harari nos dois livros dele. E talvez a mais significativa diferença, que eu acho que a maioria de vocês talvez ainda não tivesse dado conta, é a pergunta que eu faço em seguida. Por que não houve revolução científica no Oriente? Por que essas cinco revoluções que eu falei agora para vocês, elas só ocorreram no Ocidente? E por que elas não ocorreram no Oriente? Essa é uma pergunta cuja resposta é razoavelmente fácil. Sabe por quê? Porque eles não precisaram. Eles não precisaram por quê? Porque as filosofias do mundo oriental, o budismo, o xintoísmo e qualquer outra delas que por mais de dois mil anos marcaram o mundo do Oriente, foi resposta e eles não tiveram preocupação nenhuma se a Terra gira ou se é o Sol que gira ou se isso ou aquilo. Quer dizer, então, essa coisa é muito significativa. Mas isso me levou a fazer uma outra pergunta. E essa outra pergunta é aquela que eu tenho mais... Se vocês me perguntarem, o que você está estudando agora? Sobre o que você está escrevendo agora? Eu estou tentando responder a uma outra pergunta. Por que que houve revolução científica no Ocidente? Por que que nós, aqui no Ocidente, durante mais de cinco séculos, quase mil anos até, se vocês quiserem, temos, por exemplo, marcadamente um monoteísmo das três religiões abrahâmicas? Por que que o judaísmo, por que que o cristianismo e por que que o islamismo são tão homogêneos no Ocidente e formatarem a maneira do Ocidente a pensar? Talvez essa formação, essa maneira do Ocidente a pensar, de uma maneira marcada por uma ortodoxia religiosa, se transfere, a minha hipótese, se transfere para a área das ciências. Tanto que cada... como essas três religiões que eu citei, as três religiões abrahâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, essas três religiões também monoteístas, marca maior dela ser monoteísta, se bem que eu poderia discutir se, na verdade, se são monoteístas, porque, na verdade, a única monoteísta de verdade, radicalmente falando, é o islamismo. Porque o judaísmo diz que só tem um Deus verdadeiro, mas existem outros deuses que não são verdadeiros. Portanto, vejam que tem outros deuses, não é só um Deus o Jeová, por exemplo. E o cristianismo tem... é mais fácil para mostrar por causa da trindade, né? Tem o Deus Pai, tem o Deus Filho, tem o Deus Espírito Santo, que são três deuses, num só, etc. Agora, se vocês olharem o islamismo, é só Alá, o único Deus. Malmé, o seu último profeta. Então, e essas três religiões são chamadas também as religiões do livro. Quer dizer, é a Torá judaica, é a Bíblia Tristã, é o Alcorão Islâmico que marca a ortodoxia, a rigidez no pensamento ocidental. E aqui nessa sala, provavelmente, não tem nenhuma pessoa que não tivesse sido marcada na sua formação inicial por uma dessas três religiões, mais provavelmente pelo cristianismo. E muitos de vocês ouviram dogmas do cristianismo como o evolucionismo e sabem como ainda hoje há resistências a abandonar essas situações. Quer dizer, essa para mim é a grande interrogação hoje. Então, a minha hipótese, eu gostaria de chamar a atenção que é uma hipótese, que isso se deve à maneira como nós fomos formados no pensamento cristão ou islâmico ou judeu. Então, isso é uma coisa interessante. Eu discuto isso. Comecei a falar um pouco disso já no meu livro A Ciência é Masculina. Eu discuto um pouco isso. E agora, mais recentemente, no meu último livro que se chama Das Disciplinas à Indisciplina, onde eu converso, trago, pela primeira vez, essas hipóteses. Eu teria uma terceira pergunta acerca da nossa relação com o Ocidente e com o Oriente. Se nós tivermos dois grupos, um deles, selvagens terroristas e outro, formado por pessoas de cultura, a minha pergunta é quem é quem? Quem é o Ocidente e quem é o Oriente? Provavelmente, provavelmente, se eu perguntasse isso para a maioria das pessoas, ela diria que quem são os terroristas são os outros. Quem são os bons somos nós. Quer dizer, então, essa história do outro também é uma coisa muito discutida. Nós vimos recentemente aqui no Brasil com essa polarização que houve no segundo turno, Radade e o Bolsonaro, sempre os outros, nós somos os bons. Eles não enxergam o quanto eles são ruins. E eles diziam a mesma coisa de nós e nós dizíamos a mesma coisa deles. Quer dizer, então, vejo como se dá essa polarização. eu tive recentemente a oportunidade de assistir um grande escritor israelita e ele diz que muitas vezes são os israelitas muito mais fanáticos, muito mais terroristas que os palestinos. Então, isso também a gente tem que pensar nessa discussão Ocidente e Oriente. Essa discussão Ocidente e Oriente para mim, cada vez mais aflora como uma coisa importante de estudar hoje. Bom, podíamos ficar bastante tempo ainda conversando com isso, mas eu queria conversar, mostrar para vocês uma outra coisa. Todos nós aqui nessa sala, na minha olhada talvez eu me engane e exclua alguém, mas todos nós aqui somos homens e mulheres do século XX. Então, eu queria olhar um pouco esse século XX que é um século fantasticamente marcado por diferenças. E para olhar o século XX eu queria convidá-los brevemente para olhar dois momentos do século XX. A virada do XIX para o XX e a virada do XX para o XXI. E olhando essas duas viradas eu vou entender um pouco esse nosso século XX e como é que nós estamos agora no século XXI sendo sendo todos nós egressos do século XX. Isso eu queria mostrar-lhes algumas coisas interessantes. Da virada do XIX para o XX eu vou pegar um espaço de tempo de 1895 a 1905 e eu vou olhar nesse espaço como se deu fantasticamente a ratificação das nossas certezas. Vamos olhar rapidamente sem comentar muita coisa dessas duas viradas. Talvez a coisa mais significativa em 1895 mais precisamente o dia 4 de novembro de 1895 quando William Conrad Renton faz uma descoberta fantástica o raio-x. Nós hoje não nos damos conta quanto essa descoberta foi importante. não apenas pela medicina mas talvez a coisa mais significativa pela primeira vez os humanos estavam conseguindo enxergar dentro do corpo humano sem precisar cortá-lo. E onde a restrição maior ainda se cortasse corria o risco de cortar a alma. Então vejam que a coisa era mais complexa do que simplesmente fazer uma cirurgia era de cortar. Quer dizer agora se enxergava dentro do corpo humano essa é a descoberta fantástica do Renton eu não vou contar desde que vocês conhecem ele estava lá trabalhando com raios catódicos por engano passa a mão na frente e enxerga fotografada na parede os ossos foi a primeira os ossos da sua mão depois ele faz uma outra fotografia da mão da sua mulher e apareceu o anel que ela estava usando e tu fico isso esse raio que a santa não conhecia o raio desconhecido e outras coisas mais e quando ele vai apresentar inclusive nos palácios a nova descoberta todo mundo ficou maravilhado com isso então isso foi uma situação coisas muito exóticas no Brasil conseguia começar a usar o raio-x para branquear as pessoas que não eram bem brancas na exposição de Nova York de 1896 um bailarino dança sob as luzes sob o efeito do raio-x e se enxergava só o esqueleto dançando só que ele dançou só uma noite porque tomou tanta radiação que morreu mas isso foi fantástico depois podíamos ir adiante Becquerel com a descoberta da radioatividade natural a história da descoberta da radioatividade natural é fantástica Becquerel não pode fazer a experiência porque estava nublado ele guarda para fazer nos dias seguintes os filmes e aí no dia seguinte ele viu que já estava impressionado o filme a contribuição do Pierre e da Maria Quirini a esse trabalho de Becquerel o primeiro prêmio Nobel de física que sai para essa descoberta Thomson a descoberta do elétron Pierre e Maria Quirini descobrem o rádio e o Polone Max Planck a constante de Planck e com isso entra todo o problema da quantização pode falar ali depois continuando mais cinco anos eu botei Manguinhos para lembrar uma coisa brasileira as transmissões de rádio e também aí não foi Marconi talvez o primeiro Roberto Landon de Moura um sacerdote um padre de uma igreja no Rio Grande do Sul talvez tivesse feito as primeiras descobertas Freud publica o livro dos sonhos esse talvez foi o mais marco da ciência se a psicanálise a psicologia e bom em 1902 se tem alguma coisa que a organização Nobel se arrepende de ter dado o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1949 para o Egas Muniz o Egas Muniz prognosticava incisões cerebrais para curar os homossexuais quer dizer a cura gay já ganhou o Grêmio Nobel indevidamente porque depois se viu que estava completamente um equívoco Santos Dumont aviação o Olímpio Preto antes do Freud publica essa célebre equação e talvez Freud encerra essa virada do 19 pro 20 eu vou chamar um químico para fazer uma síntese dessas coisas que nós falamos até agora pode passar Marcelin Pierre Eugênio Bertelot vejam que ele viveu a virada do 19 pro 20 ele foi um dos especialistas em síntese orgânica e termoquímica ele foi presidente da academia de ciências foi senador da república e olhem como é que ele sintetiza essa virada do 19 pro 20 o demais exaltado ele não era tanto assim mas ele diz vamos olhar o que ele diz a ciência possui doravante a única força moral que pode fundamentar a dignidade da personalidade humana e constituir as sociedades futuras vejo um mundo altamente religioso ele chega e diz isso da ciência ele diz mais a ciência domina tudo só ela presta serviços definitivos o triunfo universal da ciência chegará a garantir para o homem o máximo de felicidade e de moralismo na verdade tudo tem origem no conhecimento da verdade dos métodos científicos pelos quais ele é adquirido e propagado a política a arte a vida moral dos homens assim como a sua indústria e a sua obra prática então não podia ter maior satisfação o senhor pode passar Bertoló Berteló e nós podemos ante as maravilhas da ciência se vocês quiserem botar uma palavra só para a virada do 19 para o 20 botariam essa palavra aqui a certeza essa é a marca de como é que começou o nosso século 20 com a certeza bom a virada do 20 para o 21 todos vocês hão de se lembrar alguns mais alguns menos mas talvez se lembrem do momento solene que no dia primeiro de janeiro de 2000 ligou pela primeira vez o computador e ele funcionou tem alguém sacudindo a cabeça se lembrando ele se lembrou lembram do bug do milênio lembram porque que houve o bug do milênio porque os computadores não tinham memória muito grande ainda eu me lembro muito do primeiro computador de porte o IBM 1130 ele precisava pelo menos a metade dessa sala aqui para fazer muito menos coisas do que tu fazes com o teu smartphone quer dizer então vejo que isso foi significativo essa vida do milênio o bug porque as telas eram muito grandes e entrava em set um bug quer dizer então isso foi bom então vamos ver como é que eu trouxe um outro químico para fazer uma síntese da virada do 20 para o 21 Ilia Prigogine Ilia Prigogine nasceu em 1917 não era muito importante que é o ano da revolução russa alguns inclusive tem na placa do seu carro em 1917 no Eduardo no Jorge eu digo isso é perigoso hoje vamos dizer que tu escolheste essa placa para exaltar o comunismo bom mas então o Ilia Prigogine que veio cedo ele viveu na Bélgica há muito tempo ele morreu em 27 de maio de 2013 se vocês fizerem a conta que idade ele tinha eu vou dizer que ele ainda quando morreu era professor numa universidade da Bélgica e numa universidade do Texas ele ganhou o Nobel de Química em 77 as suas contribuições para o não equilíbrio termodinâmico e estrutura dissipativa ele sintetiza o perigo com uma frase só tenho uma certeza as minhas incertezas e eu acho que esta é a marca que cada um de nós vive hoje na virada do 20 para o 21 então 20 para o 21 ante as incapacidades da ciência eu poderia dar vários exemplos de coisas que nós não resolvemos ainda se quiserem uma coisa absolutamente simples para aqueles que gostam de caçar números primos para pegar no sono de noite quer dizer a sequenciação dos números primos ou aquela afirmação que qualquer número inteiro par pode ser escrito pela soma de dois números primos e aí dá um número inteiro par e começa a caçar quais são os dois números primos terminar adormecendo em vez de contar os nossos avós contavam ovelhinhas nós caçamos números primos mas também essas coisas ainda não resolvemos todas bom vamos um pouco então eu queria marcar a virada do 19 para o 20 com essas duas palavras eu gostaria que enxergassem sentissem vivessem essas duas realidades completamente diferentes nas duas viradas de século mas antes disso pode passar eu queria lembrar que também entre essas duas viradas houve duas grandes guerras e nós não nos damos conta ainda recém nesse ano comemoramos os 100 anos da primeira guerra mundial onde houve 9 milhões de combatentes e 20 milhões de feridos quer dizer então esse é um dado importante e na segunda guerra mundial de 39 a 45 e muitos de nós já viveram nesse período houve 85 milhões de mortos agora no final do século 20 dos quais dois terços foram seguidos e mesmo assim olhem tudo que esse século 20 fez e aí vocês poderiam ver ali algumas coisas eu não consigo ah aviação em primeiro lugar depois vem eu não consigo ver ah o radar depois o avião a jato depois a linha de produção todos agora estão se lembrando daquele filme do Chaplin a relatividade geral a deriva continental a televisão a teoria do Big Bang a penicilina eu já me lembro quanto a penicilina nós ganhávamos em casa quando era pequeno um vidrinho vazio se conseguissemos dizer a palavra penicilina de uma pessoa que não era não alfabetizada isso era uma novidade penicilina depois a energia nuclear depois nós temos o transistor a pílula anticoncepcional a gente não se dá conta quanto essa pílula anticoncepcional revolucionou todos os costumes a fibra óptica a estrutura do DNA a exploração espacial em 1958 o primeiro Sputnik quer dizer então isso foi uma coisa fantástica o laser a internet a gente não hoje não se dá conta que muitos a maioria todos aqui nessa sala quando nasceu não havia internet como é que está a internet agora a clonagem de mamíferos todo mundo está lembrando da dolly etc então esse é o século XX que eu queria mostrar o nosso século XX que eu queria mostrar então essas duas palavras são a marca bom eu queria rapidamente olhar quais foram os dois artefatos culturais que formaram a cada um de nós que está aqui nessa sala e que provavelmente eu estou dizendo provavelmente não me acusem de demolidor e que provavelmente não serão os mesmos artefatos culturais dos nossos filhos e dos nossos netos quais são os dois a escola no 16 e a universidade no 12 esses dois artefatos aqui nessa sala a maioria todos beberam desses dois artefatos a escola no 16 e a universidade no 11 alguns sempre me perguntam não está errado não deveria ser a escola no 11 e a universidade no 16 não a escola do jeito que nós temos hoje essa escola que nós temos hoje aqui essa nós temos que agradecer a Martinho Lutero Martinho Lutero na reforma protestante quando em 31 de outubro de 1517 ele afixou as 95 teses na capela do palácio de Wittenberg na Alemanha e foi uma data decisiva para os caras às vezes as pessoas discutem quando é que começou a idade moderna quando é que terminou a idade média vocês provavelmente aprenderam descoberta da América invenção da imprensa que mais queda de Constantinopla e outras coisas mais eu não sou historiador mas se eu tivesse que escolher para mim a data mais importante do abandono da idade média e do começo dos tempos modernos eu botaria 31 de outubro de 1517 reforma luterana isso foi uma coisa a gente não se dá conta o que era a dominação da igreja católica romana e o que significava poder pensar diferente esse foi o trabalho de Lutero e Lutero entre outras coisas muitas que ele fez ele traduz a bíblia do alemão perdão do latim do século IV século V de São Jerônimo uma vulgata para o alemão que não existia ainda como língua o Lutero vai aos mercados vai aos portos aprender como é que as pessoas falam para dar origem Lutero é tido como criador do alemão como língua inclusive do estado da Alemanha como estado-nação podia ser colocado mas ele tem uma grande decepção ele traduz a bíblia e as pessoas não leem a bíblia não leem os inálogos porque era maioria analfaberta então ele cria junto a cada igreja reformada uma escola e uma escola pública esse é o trabalho de Lutero e esse é o trabalho de Lutero no século XI nós temos a universidade a primeira universidade estou falando agora do mundo ocidental no mundo oriental houve universidades no mundo islâmico antes mas no mundo ocidental a primeira universidade é em 1800 perdão 1195 a universidade de Bolônia e a universidade de Bolônia em geral a gente tira fora porque foi uma universidade organizada e criada e gerida por estudantes mas as outras universidades mais ou menos pela ordem Cambridge Oxford Heidelberg Paris etc são universidades mas atenção no detalhe são quase todas elas universidades que hoje nós chamaríamos de pontifício universidades católicas o Papa dava licença para ensinar quer dizer então e agora vem a coisa mais fantástica de tudo a escola e a universidade tem a mesma matriz quem? a igreja e quem? qual é a característica dessa igreja? dogmática quer dizer então nós temos uma escola dogmática nós temos uma universidade dogmática bom temos aqui talvez eu devesse ser desertinhos mas eu ainda sou mais tentado a dizer temos eu vou contar uma historinha que muitos já ouviram uma anedota familiar eu me lembro uma vez quando eu fui buscar minha filha no colégio ela estava então na altura na quinta série um filho de professor é bom porque tem livro em casa os pais falam de alguma coisa mas também é chato porque os pais sempre estão conferindo o que a escola está dando e eu fui buscar lá no colégio o que vocês aprenderam hoje? olha essa pergunta bem de pai com que eu te disse o que aprenderam hoje? as caravelas do Cabral eu digo quais são? Santa Maria Pinta e Linha eu disse eu acho que essas não são do Cabral aí ela disse pai tu sempre querendo saber melhor com os professores a professora disse que é do Cabral porque bom chegamos em casa não tinha Google ainda e alguns de vocês talvez conheceram uma coisa chamada enciclopédia que eram vários volumes que a gente comprava caríssimo a enciclopédia que hoje a gente não tem a gente não tem dó a gente ajuda a Wikipédia porque não precisa mais comprar aquelas enciclopédias papel fomos à enciclopédia e lá estava para o orgulho dos conhecimentos de história do seu pai que as caravelas Santa Maria e Pinteninha eram do Colom a Ana Lúcia não teve dúvida pai a enciclopédia está errada porque a professora disse que gente este é o dogmatismo da escola o professor disse que então isso é isso afortunadamente está mudando e hoje nós os alunos nos controlam umas coisas que nós dissemos eles já estão pesquisando no smartphone se é verdade essa data que ele disse se é isso eu fico tremendo quando eu vejo bom mas então essa situação então olhem um detalhe que eu quero chamar atenção e sobre esse eu poderia ficar o resto da manhã conversando que tanto a escola como a universidade são origem tem a marca do dogmatismo das igrejas ou da igreja pode passar bom aqui tem só por curiosidade já que eu falei tanto do ter olha a primeira das 95 teres qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado mesmo que faça chover milagres todos os dias não o ter é genial bom pode passar pode passar tudo pode passar pode passar bom então a ciência também é uma aventura que cresce com os próprios outros seguinte bom eu queria então dizer o quanto esse quadro é importante no seu significado no seu conteúdo e com isso pode passar aproveitando o convite de vocês nessa primeira jornada da rede de educação química aqui na UERJ proponho um segmento final e nesse segmento final eu gostaria depois de nós termos olhado um pouco do passado e pensado até um pouco no futuro uma sinfonia para espiar qual é o nosso lugar nesta brecha neste momento eu queria trazer quatro breves sugestões e aqui eu quero dizer que nessas sugestões eu estou pensando muito mais nos estudantes do que nos professores e essas sugestões elas são marcadas por alguém que pelo menos há 58 anos esteve sempre na sala de aula e aí eu queria aproveitar uma frase de um clássico gauchesco do martinho fierro onde José Hernandes diz que o diabo tem mais de diabo por ser velho do que por ser diabo como eu sou o mais anoso aqui na sala eu tenho o direito de dar conselho vou me outorgar esse direito e vou olhar nesses conselhos quatro breves momentos um deles uma das exigências é a paz total essa paz total eu vou olhar em quatro dimensões a segunda a curiosidade a terceira uma atitude indisciplinar afinal eu disse que eu escrevi um livro sobre indisciplinaridade vou dar mais de e a quarta ética no mundo acadêmico eu queria dizer mais uma vez eu sei que os professores já sabem tudo isso já conhecem tudo isso mas eu vou falar essas quatro finais para os estudantes então vamos olhar o primeiro eu acho que essa pomba do Picasso lembra muito bem é muito bonita para mostrar a paz a pomba lá do dilúvio que saiu por primeiro e quando voltou já voltou com um broto quer dizer que as águas tinham baixadas essa paz hoje exige de nós quatro dimensões a primeira dimensão é a paz individual eu sempre me lembro de uma coisa que eu não sei se ainda faz mas eu me lembro no meu tempo que praticava uma religião tinha uma coisa que de noite a gente fazia um exame de consenso se o dia foi bom ou foi bom como é que era etc é mais ou menos essa paz total que eu acho na dimensão individual aquilo que nós olhamos para nós diz o dia de hoje valeu a pena o dia de hoje foi bom eu acho que isso é a paz individual e é aquelas vezes que nós temos tristeza o dia de hoje eu fracassei o dia de hoje eu fiz uma coisa menos boa não estou mandando que faça um exame de consciência da noite mas é uma boa prática eu acho que a gente olhar o dia da gente a segunda é a paz social quanto eu estou em paz com os meus colegas aquele cara que trabalha junto comigo aquele cara que estuda comigo a paz no trânsito quanto eu sou solidário em dar uma vaga para a pessoa entrar na minha frente quando eu estou em um enderrafamento quer dizer essa paz individual e depois a paz social a paz com o outro e a terceira e essa é uma quase que uma dimensão muito nova para nós a dimensão ambiental de quanto nós cada vez mais estamos também em paz quando cuidamos do meio ambiente de quando não usamos mais um canudinho plástico pode ser uma coisa muito simples ou quando sabemos pegar aquele lixo orgânico para fazer uma reciclagem em um vaso etc, etc e outras coisas e por fim a mais dolorosa é o desejo da paz militar nessa também não precisamos falar principalmente quem visitou ontem o forte de Santa Cruz da Barra então lembramos muitas vezes da paz militar não teremos ver usar de novo aquelas más mortas bom então primeiro item a paz segundo item que eu disse a curiosidade eu sou de uma geração e provavelmente tem muitos aqui nessa sala que se afiliam a isso que ouvimos muito quando éramos jovens quando éramos crianças principalmente quando era criança não seja curioso menina não seja curiosa muitas vezes o que está desmontando isso aqui o que está olhando como é que é por dentro o relógio o que está querendo saber isso ou o que quer saber daquilo eu me lembro que quando eu nasci a língua materna do meu pai da minha mãe era alemão e começava a guerra e o alemão foi proibido então os pais falavam uma língua e os filhos tinham que falar outra e a gente perguntava uma coisa não seja curioso não te mete isso não é pra ti mas então hoje nós dissemos exatamente o contrário menina seja curiosa menino seja curioso e hoje está muito fácil ser curioso porque existe o padre Google o pastor Google o professor Google o médico Google ou como diz o oráculo Google quer dizer ele sabe tudo ele nos responde ele dá pra ser curioso fácil então essa curiosidade a terceira coisa que eu chamei atenção é cada vez mais sermos sujeitos indisciplinados eu podia resumir em duas grandes discussões primeiro a origem da disciplinarização a origem da disciplinarização está colocada está colocada naquele gráfico que eu apresentei pra vocês no século XVI nasce a física moderna no XVIII nasce a química no XIX a biologia no XX a ciência a psíquica quer dizer cada uma dessas revoluções ela nos tornou cada vez mais sujeitos disciplinados e é muito difícil essa situação e aí a situação do especialista do generalista é clássica aquela história contada o que acontece segunda de manhã na escola vem o aluno e pergunta professor o senhor viu o que aquilo que apresentaram lá no programa e daí qual é a resposta olha isso é química eu sou físico e terminou aí procura o cara de química e o cara de química diz realmente é um problema de química só que isso é química orgânica eu sou inorgânico nem é mais químico é inorgânico aí tu procura o cara de química orgânica o cara é realmente um problema interessante só que isso é de compostos cíclicos eu trabalho com heterocíclicos aí tu acha o cara que trabalha com compostos cíclicos e diz olha realmente isso é de anéis pentagonais eu trabalho com etc cada um entende a cacaca da cacaca então isso é a nova situação e isso vai ser fantasticamente facilitado se nós aderirmos a posturas indisciplinares que eu mostro daqui a pouco bom se vocês não quiserem ficar na área da química ou das ciências vocês olhem outras áreas hoje quando nós temos que ir a um médico qual é a primeira coisa que nós temos que saber a primeira coisa se ele está no nosso convênio tá e a outra e a outra coisa qual é a primeira que nós queremos saber precisamos saber para ele a um médico exatamente que doença nós temos para escolher um médico como é que eu vou se eu não sei que doença eu tenho claro que se eu sei que doença eu tenho eu escolho o médico e aí inclusive eu olho antes no Google o que o cara esse que eu vou consultar publicou mais recentemente e ainda acho cópia de uns artigos que ele não o senhor provavelmente não leu isso aqui eu fiz cópia pelo senhor é mais ou menos o seguinte quer dizer então claro que corremos o risco de doutor eu estou com problema aqui no ouvido o cara olha pede uma série de exames e depois tem uma sábia conclusão eu vou te recomendar para um colega meu que eu sou especialista em ouvido esquerdo o teu problema é no ouvido direito quer dizer também também acontece isso não é folclórico isso existe bom então nós temos que transgredir fronteiras e transgredir fronteiras é o transdisciplinar mas atenção eu estou indo um pouco adiante do transdisciplinar eu estou chamando uma coisa além do transdisciplinar mais elevada que é o indisciplinar o que é o indisciplinar eu vou dar três características que eu discuto sobre esse índio claro que eu discuto extensamente eu vou só citar aqui o primeiro hino o primeiro hino no sentido de entrar com a minha especialidade dentro das outras disciplinas eu sou químico eu vou entrar dentro da física dentro da história dentro da filosofia dentro da biologia quer dizer entrar dentro da outra disciplina a segunda característica é o mesmo hino de movimento só que agora no sentido diferente eu vou trazer eu vou trazer as outras disciplinas para dentro da minha atenção no detalhe primeiro eu entro agora eu trago quer dizer eu trago eu estou estudando química eu tenho que trazer a biologia eu tenho que trazer a história a geografia a filosofia para dentro da minha agora o terceiro hino é o hino mais radical é o hino de negação quer dizer eu nego o hino de negação se vocês tem uma palavra por exemplo tolerar põe o hino na frente o que que é intolerar é negar a tolerância então eu nego a disciplina agora atenção eu a nego no sentido epistemológico da palavra o que que é disciplina no sentido epistemológico é o relho o chicote o azougue que as ordens religiosas usavam para se flagelar irmã já fiz essa tua disciplina hoje a tua disciplina 50 chicotadas do lado direito 50 do lado esquerdo hoje isso está em um desuso ainda os malmetanos tem uma festa lá a festa do cordeiro em que ele se flagela mas então isso é nós estamos negando a disciplina estamos negando essa coisa da ordem essa coisa de tudo certinho nós temos que com perdão de uma palavra não muito apadendo tem que procurar bagunçar mais o negócio essa é a coisa eu me lembro na escola que eu fiz o ensino que hoje seria o ginásio de quinta ao nono ano tinha a nota era 10 mais 5 10 era o conteúdo 5 era a ordem não estava rasgado não tinha orelha de burro no caderno quer dizer aquela enroladinha cada página tinha começar primeira coisa que tu tinha que escrever na página lá no lado esquerdo vjmj viva jesus maria josé quer dizer vjmj tinha uma palavra lá que estava escrevendo multidici não cabia o linário lá na outra página mas primeiro tinha que botar aquele vjmj era aquele lugar onde tinha em toda parte aquela placa que a gente enxergava e tremia deus me vê tu imagina deus me vê no banheiro deus me vê quer dizer comportamento porque deus me vê aliás qual é a versão pós-moderna dessa placa deus me vê exatamente sorria você que está sendo filmado agora é uma afirmação mentirosa pelo menos devia dizer se quiser ser honesto te cuida tia nós estamos te olhando né sorria não é pra sorrir é te cuidar que nós estamos sendo filmados mas então este é a disciplina esse é o contrário é claro que também quando eu estou no hotel e lhe pergunto pode deixar o notebook no quarto não tem problema nós temos câmeras em todas as partes vocês podem imaginar como eu me comporto porque está sendo filmado bom então eu acho que essas três coisas são então eu vou repetir a paz é uma exigência a curiosidade é outra a transdisciplinaridade a indisciplinaridade é outra e a quarta coisa eu acho que é as consequências desta exagerada cientometria no nosso fazer acadêmico isso vale para o lápis e daquelas pessoas que estão em uma operação que tirem o R da palavra engordar o lápis a última coisa fica engordar o lápis enganar o lápis hoje tem gente que se preocupa com isso quase tem gente que já entra num evento de costa pegou o certificado já vai na outra sala apresentar mais um trabalho mais outro e tal para engordar o lápis é aqueles caras que abrem o lápis todas as manhãs e dizem lápis lápis meu poderá haver alguém melhor do que eu quer dizer esse é o sonho então como é que nós e aí surge uma nova coisa que atinge particularmente nós que somos inicialmente das áreas das exatas e fizemos coisas nas áreas das humanas pode passar eu queria denunciar aquilo que está cada vez mais obstaculizando a pesquisa principalmente na área das exatas que querem trabalhar com humanos como é a educação química a educação em ciência e o que que é isso que está acontecendo pode passar a volta de um novo modismo que parece insidioso especialmente para a área das ciências humanas qual é isso olha olhem como é que ele se transveste aqueles que já preencheram a plataforma Brasil para fazer pesquisa na área sabem como os comitês de ética funcionam aqui tem um bom exemplo do comitê de ética olhem ali o projeto é excelente é inovador trata de muitos trará muitos benefícios para a sociedade mas mas essa vírgula aqui está fora das normas e portanto o projeto não será aprovado é isso pode fazer eu queria fazer um rápido comentário e eu estou no cerro tem só mais uma pergunta eu queria fazer um rápido comentário sobre algumas coisas bom esse livro aí eu acho que muitos de vocês conhecem alfabetização científica hoje ainda vai ser livro de um colega um elogio a respeito de um capítulo saiu esse ano na oitava edição eu sempre dizia que eu tinha duas coisas para que eu me orgulhava desse livro agora eu tenho três eu vou contar a terceira oportunidade esses dias logo que começou algumas consequências do novo modelo político brasileiro alguém publicou o sumário desse livro no facebook e sublinhou no sumário uma série de capítulos um deles por um ensino mais político outro ensino para o dirício coisas que tem um capítulo e aí disse esse é um bom livro para ir para a fogueira bom as pessoas entenderam de maneira diferente uns atenderam que a pessoa estava criticando a pessoa estava na verdade elogiando o livro como crítico bom mas aí de noite eu não li todas as mensagens quando eu saia dei uma olhada já tinha mais de 200 comentados e coisa e tal quando eu vi tinha um recado que a página tinha sido retirada do ar porque eu estava fazendo bullying e porque eu estava me comportando de uma maneira inadequada então esse é o livro bom as outras duas razões a primeira que esse livro é muito usado até como para exame de ingresso em alguns mestrados e doutorados é um livro muito usado e a coisa mais importante desse livro que já está em oitava edição que desde a primeira edição do ano 2000 os direitos autorais desse livro foram todos desde 2000 até agora para o departamento de educação do MST porque foi trabalhando com a formação de professores e professoras para os acampamentos e para os assentamentos do MST que eu aprendi a maioria das coisas que tem no livro então esse é um livro que eu faço propaganda dele sim pelos direitos autorais o segundo livro que eu queria comentar é um conhecido de vocês a ciência através dos tempos eu botei ali a capa das primeiras edições ou não sei se alguns chegaram a conhecer a primeira daquele jeito é uma peça de museu essa peça que acabou acho que é muito é então aqui tem um capítulo para cada uma daquelas revoluções que eu falei menos para a última é claro um outro livro é Educação com Consciência foi recentemente reeditado é um livro que eu escrevi quando eu fiz pós-doutorado tem um capítulo eu escrevi esse livro na Espanha então tem um capítulo sobre ruxaria muito próprio dos espanhóis tem um capítulo sobre sementes caipiras e tem outros capítulos tem um capítulo sobre inquisição também a Espanha teve a maior inquisição que tem então esse livro aqui é talvez um livro meu de mais reflexão um outro livro para quem é útil em ensino é a minha tese de doutorado saiu esse ano uma nova edição aumentada e nessa nova edição comenta os dois livros do Harari que eu falei hoje aqui o Sáquins e o Homo Deus esse é o meu livro mais polêmico porque esse ano teve um problema aqui no Rio de Janeiro eu fui falar no IFE de Milópolis e quando eu cheguei o diretor do campus me avisou e tem gente aqui que ouviu professor foi a pior semana de conter os estudantes aqui no campus porque tem um grupo que vai entrar em sala para lhe vaiar pelo título do livro a ciência masculina é assim senhor bom mas depois eu li a dedicatória e tendo lido a dedicatória o pessoal que a vaiar aplaudiu teve sucesso esse livro é um livro antes de mais nada acima de tudo um livro feminista conhecer algum machista é um bom presente para dar para ele é um livro barato inclusive 20 merréis então vale a pena oferecer eu daria de presente para os amigos esse livro por fim esse livro aí das disciplinas à indisciplina você já pode imaginar o que eu trago eu falo dessas perguntas que eu fiz hoje principalmente dessa segunda para quem por que houve revolução científica no ocidente tem os diferentes óculos e tem uma discussão muito boa para trabalhar o resgate de saberes populares bom tem mais dois livros que estão esgotados mas se vocês encontrarem um selo vale a pena comprar um é sete escritos sobre educação e ciência e um outro de mais de 500 páginas memórias de um professor onde eu conto sobre os meus primeiros 50 anos de professor como eu já estou no ano 58 já tem oito capítulos o segundo volume tá bom pode passar mais um ali estão os meus endereços www.professorchassou.pro.br eu tenho um blog que conta o blog de hoje que saiu ontem de noite faz uma síntese da palestra de hoje e também conta da visita ao forte tem uma página tem ali o meu endereço para quem quiser as lâminas da palestra de hoje se bem que eu posso deixar aqui e outras coisas mais bom eu queria encerrar com uma última pergunta pode passar a minha pergunta é dentro de propostas que parecem ser exigências como ser curioso ser curiosa assumir posturas indisciplinares como cada uma e cada um de nós vamos fazer diferenças enquanto mulheres e homens envolvidos nesta primeira jornada da rede acadêmica da rede de educação química Rio de Janeiro nestes tempos temerosos quando no nosso horizonte está a construção de um mundo mais justo era isso pessoal muito obrigado 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 obrigado